Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo, irmão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e que os santos anjos de Deus te protejam e acompanhem você e a sua família. Vamos orar forte, com toda a fé do nosso coração, para Deus mudar a sua sorte. Existe a sorte? Sim, existe. O que seria a sorte? A sorte seria a nossa bagagem espiritual. Seria as legalidades que temos na vida, frutos de várias fontes. Uma delas é a genética, a outra é o espírito espiritual do seu pai e da sua mãe. Então, isso forma-se a sua sorte. A Bíblia diz assim, Ora, Israel, quando Deus mudou a nossa sorte, andávamos como quem sonha. Então, Israel passou muito tempo presa, a sorte de Israel estava presa. E, de repente, Deus veio e libertou a sorte dela. Israel passou a ser livre. Então, eles, depois que foram libertos, e as suas sortes foram libertas, então, eles andavam como quem sonha. É isso que vai acontecer na sua vida. A sorte existe, sim. Seria um poder de atração. E Deus nunca deu uma má sorte para ninguém. Ah, rapaz, fulano não deu sorte a fulano, se crana, não. Deus nunca deu sorte a fulano, não. Todos que estão vivos têm sorte. Se você não tivesse sorte, você já estava morto. Você já talvez não tenha nem nascido. Então, todos nós temos uma sorte. Agora, às vezes, existem coisas que prendem essa sorte. Israel levava tão a sério a cabala judaica, Israel, que muitas pessoas pensam que Israel não acreditava em nada. Israel acreditava em muita coisa. Que alguns evangélicos acham que é superstição, tal. Uma das religiões que tem mais rituais no mundo chama-se o judaísmo. Rituais disso, daquilo, daquilo outro, tal. Usar isso, usar aquilo. No peitoral do sacerdote havia um equipamento dado por Deus, né? O turim e o tumim, onde esse equipamento media a sorte das pessoas. A terra de Israel toda foi lançada por sobresortes. A terra de Israel foi dividida sobresortes. Só não foi a tribo de Judá, porque tinha o direito. Então, a sorte existe. E existem até equipamentos que medem a sorte da pessoa. Se a sorte da pessoa está boa ou está ruim, como é que está a sua sorte? Então, Deus é o arrimo de nossa sorte. A Bíblia fala, está na Bíblia. Deus é o arrimo. O que é o arrimo? O arrimo é aquela coluna, aquele pau que segura o telhado inteiro. Então, Deus é quem segura e mantém a nossa sorte. E Deus te deu uma boa sorte. Se você não está tendo sorte na vida, é porque alguma coisa está acontecendo. Maldição, pragas, algum comportamento errado, algum sentimento mal está havendo. Algo está tirando a ação da sua sorte. Mas, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, eu, como sacerdote de Deus, ungido por Deus e pelos homens, eu vou abençoar a tua sorte. E ela vai florescer como a vara de arão, que estava no deserto dentro da Arca da Aliança. A energia vai voltar. A atração positiva vai voltar. Você acredita em Deus? Eu tenho certeza que sim. Por isso que você está me assistindo. Está me ouvindo. Porque você quer uma solução pra você. E eu não quero aqui ficar só... Não. Nosso Deus é um Deus de poder. Ele vai transformar a sua sorte. E você vai conseguir atrair, através da sua sorte, coisas boas. A sorte do ser humano seria, mais ou menos, nós temos o eletromagnetismo pessoal que cada um de nós temos. Eu tinha um desenho que eu acho que a maioria das pessoas que estão me assistindo não nunca assistiu. O Homem Magneto. Não fez muito sucesso, não. Mas seria mais ou menos aquilo. Nós temos a capacidade de emitirmos energia e de recebermos energia. Existem super-humanos no mundo inteiro. Pessoas que colocam até três, quatro quilos de ferro no corpo e o ferro segura. E os cientistas ficam dizendo não é isso, é aquilo, é aquilo, é outro, tal. Ficam tentando arrumar a explicação. É porque o sangue dele tem muito ferro e vai fazer o exame de sangue. É o mesmo ferro do outro. E o que é? O que é? É justamente isso. Dentro de você existe uma luz. e essa luz ela legalizada para o bem ela atrai coisas boas. Quando há alguma legalização para o mal ela pode atrair coisas más ou pode não atrair nada ou não afastar o mal. Então não existe sorte ruim. Deus nunca deu sorte ruim para ninguém. Repetindo Deus nunca deu má sorte para ninguém. Às vezes é um demônio é uma macumba aqui na minha cidade tem uma casa de esquina e até que ela é de esquina mas não é assim num lugar tão perigoso. Se você passar por ela você não imagina que lá é tão perigoso. Primeiro entrou um carro na casa entrou foi batendo na sala aí o dono tiraram o carro o cara apagou o buraco que fez tudo bem era o aviso tenha cuidado com o aviso. Segundo veio uma carreta entrou e matou o dono aí fizeram o enterro do dono tal aí o seguro veio e cobriu construído de novo a casa. Três ou foi quatro anos depois veio outra carreta e entrou e matou o filho. Aí a viúva pegou e vendeu a casa e foi embora. depois que que essa viúva fez isso nunca mais entrou o carro nenhum. Não. Nem não bateram nem na calçada. O que era isso? Era a casa? Ou era uma maldição que estava sobre eles que matou pai e filho do mesmo jeito. Então existe algumas coisas também que um comportamento até a gente orar é bom a gente conversar para você entender. Antes de você orar você tem que saber que existem algumas coisas que podem atrapalhar a sua sorte. Algumas atitudes por exemplo zombar aqui no nordeste no nordeste fala mangá né agora mangá o fulano está mangando dos outros lá no sul ninguém sabe o que é isso né se você falar fulano está mangando deciclando mangando é o que é mangando? O que é mangando? Mas é zombar tirar sarro chacota dos outros no momento que você está pronto tem um aleijado um deficiente uma mulher feia um homem feio eles não tem culpa disso então o cara fica olha vai o aleijado eita ou fica rindo você está abrindo a boca você está atraindo a má sorte dele sobre você exatamente isso no passado as pessoas se alertavam mais as vezes o cara fica amangando a filha de ciclano se perdeu perdeu a virgindade a fulana é amancebada e de repente na família dele aparecia 3, 4 do mesmo jeito a mesma coisa é a deficiência ficava zombando da deficiência dos outros aí aparecia na família então se você tiver uma atitude dessa pare pare não zombe de ninguém cada um tem mas pastor é engraçado demais não vejo graça nisso porque o pobre do deficiente ele não tem culpa de ser deficiente ele não tem culpa de ter uma perna mais curta ele não tem culpa ele é um cidadão ele é um ser então você tenha cuidado no zombar dos outros no gargalhar ficar tirando sarro eu me lembro daqueles caras 40 e poucos jovens que ficaram zombando de Elias ficaram rindo da cara dele de repente vieram duas ursas da mata e mataram 42 daqueles rapazes isso aí não foi Deus que mandou as ursas mas eles mesmo atraíram o mal sobre ele então rir da miséria alheia é atrair a miséria alheia sobre você cuidado então zombar dos outros duvidar duvidar eu duvido acontecer isso comigo eu duvido não acontece eu duvido cuidado calma você está às vezes você está desafiando poderes e forças maiores do que você né alguns pastores também gostam de se amostrar muito eu desafio os demônios tal né e aí vem um demônio e dá uma rasteira nele bem dada né um demônio de saia num instante o bichinho cai cadê não era tão brabo já conheci tantos pastores que ficavam acusando a igreja fulana não é de Deus a igreja sicrana não é de Deus não são salvos eles não são e hoje estão no mundo raparigando é zombaram demais é acharam que era o bambambam do céu eu sou o bambambam do céu então zombar dos outros desafiar ou ordenar como é ordenar é você ficar mandando seu marido arrumar uma mulher arruma bichinho arruma pra tu ver tu tá ameaçando mas ao mesmo tempo tu tá ordenando entendeu aí eu conheci um cara que quando o cara passava perto da moto dele do carro dele ele ficava passe por cima passe por cima vai passar não passe parece até uma brincadeira mas o mundo espiritual é muito sério um dia o carro passou mesmo exato não tava mandando toda hora o cara fazia mesmo assim passe por cima passe por cima com aquela raiva burra dele então chegou um dia que veio o carro e passou então tem que ter cuidado ordenar coisas bestas ou duvidar né fulano Deus me livre gente que é direito eu não faz isso eu não faria nunca isso tenha cuidado gente cuidado cada caso só sabe aonde o carro aperta quem calça o sapato então você não é melhor do que ninguém nem maior do que ninguém e não deve rir da miséria alheia nem dos seus inimigos você deve respeitar como Davi respeitou Saul e por isso ele foi salvo quando ele errou porque ele respeitou então ele foi respeitado também então tudo que o homem plantar isso colherá então existem fatos que mudam a sorte o pecado também por exemplo né o pecado o mau sentimento é coloco na sua mente como se você fosse um homem magnético ou seja você tem poder de atrair as coisas e você atrai aquilo que igual ao que está no seu coração então se no seu coração só existe coisa ruim você só atrai coisas ruins se no seu coração existem coisas boas você atrai coisas boas e pessoas boas às vezes atraem coisa ruim porque não sabe se aconselhar não sabe falar veja o vídeo aí o mistério das palavras o poder das palavras que pode transformar toda a sua vida tem pessoas que ficam ó fulano cuidado não vá por ali não porque ali é muito perigoso pronto assim né mas tem gente que não sabe aconselhar ó se tu for por ali tu vai morrer tu vai morrer tudo isso aí não é conselho isso é praga olha como o brasileiro erra e erra feio nisso aí ah se você casar com o fulano você vai ser infeliz você ninguém sabe só Deus dá a sorte de ser feliz ou não você pode dizer esse cara olha tenha cuidado que esse cara esse cara eu acho que ele não vai se comportar legal e ele vai ser perigoso ele não vai dar felicidade não cuidado né posso até que dê mas no no que ele está demonstrando não vai dar preste atenção aí sim aí é um conselho mas eu duvido você vai voltar pra mim chorando a mãe diz pro filho ou pra filha isso é do diabo isso aí muda a sorte praga muda a sorte praga de mãe praga de pai mas Jesus restaura diga assim comigo Jesus restaura praga pactos o cara faz pacto com o diabo o cara quer namorar com muitas mulheres aí faz um pacto com a pomba gira e a pomba gira muda o magnetismo pessoal dele ele começa a mulher está passando lá do outro lado e se sente atraída por ele né mas chega uma hora que é chamada rasteira do diabo o diabo ajuda ajuda mas a natureza dele obriga ele ele dá rasteira lá na frente ele dá uma rasteira né é dizem que o diabo dá uma flor aí você pede de novo ele dá outra flor aí você pede de novo ele dá outra flor você tá joga uma flor ele jogou outra flor ele jogou outra flor ele jogou aí quando você outra flor ele joga uma pedra bem grande bum é ele faz assim é a natureza dele né se você tá recebendo flores dele lembre-se que vem uma pedra ele não vai mudar a natureza dele a natureza dele é essa ele vai dar uma rasteira ele não deu rasteira em Hitler Hitler era seguidor do diabo ouvia o diabo o diabo mandava ele fazer isso mandava fazer a bomba ensinava até fazer a bomba mas chegou um dia que o diabo chegou pra ele e disse invada a Rússia e ele tinha feito um acordo com a Rússia que não ia entrar na Rússia então ele entrou justamente no inverno russo que é terrível no inverno russo quando não é o gelo é a lama porque lá o barro aquele barro de telha aquele barro que pega na roda e pra soltar é você com a faca e não solta ainda o barro é muito ligoso né então foi a rasteira do Satã então o que que eu devo fazer pastor para mudar a minha sorte primeiro você tem que fazer uma retrospectiva e ver aonde e de que forma a sua sorte tá presa porque as vezes o de Satanás prende a sorte na área emocional mas não prende na área financeira as vezes prende na área financeira prende na área emocional mas não prende nessa hora então ele amarra a sorte é como se a sorte fosse uma pessoa que te ajuda então essa pessoa é amarrada então ela não pode fazer nada ela não pode atrair a sorte existe e tem gente que faz tudo certo e dá errado e tem gente que faz tudo errado e dá certo porque a sorte dele é forte a pessoa que abençoa seus filhos está abençoando a sua sorte né é capaz de alguém pegar o cara abençoa o filho abençoa o filho e alguém diz não lá na frente eu vou jogar uma pedra na cabeça desse menino ele joga uma pedra uma pedra quando a pedra bate não bate na cabeça passa a pedra cai e o menino vai olhar uma pedra de ouro vira ouro é mesmo eu conheço um cara que ele nunca trabalhou tal e ele foi beber com um amigo dele que na época era vereador e o vereador disse vai lá pega umas meninas para a gente beber hoje tudo é crente aí ele disse tá bom eu vou lá pegar aí ele disse que quando ele foi buscar quatro meninas bonitas lindas deram logo uma surra de cabelo nele cabelo cheiroso e tal e entrou no carro aí ele com carro novo disse pronto vou me amostrar para me amostrar para as meninas e as meninas sabe dirigir e ele saiu mostrando e o cabelo voando e batendo na cara dele aí ele disse que de pé que pisava mesmo aí chegou numa curva rapaz ele errou a curva começou a dar capotada deu umas quatro capotadas no carro graças a Deus e a sorte dele ninguém morreu ninguém quebrou nada as meninas saíram riscadas um pouquinho chorando e tal e ele quando viu aquela cena o carro todo acabado o carro zero então ele se deitou no asfalto para um outro carro passar por cima dele e então o povo foi lá puxava ele ele corria de novo deitava de novo e o povo ia lá puxava ele ele dava a carreira para frente dos carros aí nisso alguém avisou o vereador é rapaz o cara aqui contou o teu carro e as meninas virou aí o vereador pegou outro carro foi lá chegou lá ele estava chorando não tenho dinheiro para pagar nem meu pai nem ninguém chorando como uma criança pois bem depois disso aí este cara ele se tornou o motorista oficial do vereador é uma ótima maneira de você conseguir um emprego olha só é uma contradição muito grande eu conheço esse cara ele tornou-se motorista do vereador o vereador virou deputado ele virou motorista do deputado e confidente sabia todo as coisas do deputado depois ele virou super amigo do deputado motorista do deputado o deputado virou prefeito ele virou motorista e tomou conta do trânsito lá da prefeitura e tal mudou a sorte do homem a sorte do homem era realmente boa e não deixou ele perecer em nada que coisa eu fico assim meu Deus é a primeira vez que eu conheço o cara que pegou o carro do patrão só porque deu uma carona o patrão botou ele pra fora é ainda quis brigar com ele outro porque arranhou o espelho o retrovisor foi botado pra fora o cara acabou o carro do outro não tinha nem seguro e ganhou o emprego então como é que a gente vai fazer né quer arrumar o emprego pega o carro do patrão e dá umas cambalhotas com ele dá umas viradas olha só como a sorte age não estou contando isso aí pra você é um caso verídico e pra você ver como é que a sorte age ele tinha sorte mas pastor ele primeiro ele capotou quatro vezes ninguém morreu as meninas ficaram chorando e tal porque claro né ficou dentro do carro um se jogando pro lado pra outro o que é que eu tenho que eu posso dizer vou dizer o que é sorte meu amigo é sorte porque eu já vi gente tomando banho caiu uma queda e morre bem existe sim a sorte e se tem alguma coisa te prendendo prendendo a tua sorte teu poder de atrair as coisas a tua vibração pessoal ou como queira chamar Jesus o Deus todo poderoso ele tem poder de libertar porque a palavra de Deus diz que ele veio salvar o que estava perdido o diabo veio matar roubar e destruir mas eu vim para que tenhas vida e a tenha em abundância vamos em nome de Jesus orar pega um copo com água vai lá pega um copo com água tá certo tá aqui ó água e você vai orar comigo e depois você vai beber com muita fé esta água tá certo esta oração é uma oração para que Deus abençoe a tua sorte e se há alguma coisa que prende a sua sorte vai soltar vai soltar porque Deus é Deus e você vai notar a diferença de repente vai começar a roda girar estava emperrada estava girando e emperrando girando e emperrando estava travando a sua vida vai destravar em nome do Senhor Jesus se você fizer essa oração comigo de coração de coração e tomar esses cuidados que eu falei ter cuidados para um mau sentimento muda a sorte pecados ódio sentimentos maus isso pode mudar a sua sorte a sorte é independente de Deus e do diabo ela atrai coisas conforme a sua natureza Jesus Cristo disse que a todos atrairei a mim então a sorte do Senhor o poder de atração do Senhor Jesus Cristo é coisa muito grande nós temos um pequeno Cristo dentro de nós e esse pequeno Cristo dentro de nós vai atrair coisas boas para você vai mudar a sua sorte vamos energizar positivamente a sua sorte como a serpente de bronze no deserto foi energizada por Moisés e espantava as serpentes verdadeiras era uma energia serpente de bronze porque não fez de pedra porque não fez de pau era de bronze e os panos de Pedro que eram os panos suados de Pedro curavam as pessoas da mesma forma da mesma forma a sua sorte vai mudar essa energia vai mudar e vamos invocar o Espírito Santo de Deus para mudar a sua sorte amém pegue um copo com água segure bem firme e ore o que eu vou dizer você diga tá bom diga assim Senhor meu Deus eu preciso que o Senhor abençoe a minha sorte porque muitas vezes o diabo se aproveita e eu não consigo atrair não consigo aquilo que eu tanto desejo e eu vejo fulano tendo sorte ciclano tendo sorte e eu penso que não tinha sorte mas hoje eu sei diga com fé hoje eu sei que minha sorte existe ela foi dada por ti mas ela está amarrada desamarra Senhor a minha sorte seja o que for que aconteceu eu abro meu coração para o Senhor limpar lá dentro e te peço limpa meu coração abençoa meu poder da atração minha sorte o Senhor é o arrimo da minha sorte e o Senhor vai mudar a minha sorte e eu vou andar como quem sonha tua palavra não diz isso eu confio em ti Senhor humildemente eu faço esta oração junto com o pastor Joilson de Assis eu te peço muda a minha sorte aquilo que não dava certo vai passar a dar certo aquilo que não vinha de bom vai vir aquilo que eu tentava conseguir e não conseguia eu vou conseguir aquilo que eu tanto desejei e nunca alcancei eu vou conseguir pelo nome do Senhor Jesus pela força do Cristo Jesus eu e o pastor Joilson energizamos esta água em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e esta água ao entrar dentro do meu organismo ela vai me abençoar ela vai me energizar positivamente em nome do Senhor Jesus está usando fé agora você vai imaginar um velhinho um senhor de idade amarrado e você vai começar a desamarrar esse senhor ele está amarrado com muitas cordas nas mãos nos ombros e você vai tirando cada corda dessa em nome de Jesus eu te desato eu te solto eu te liberto vai tirando todas essas cordas sim são cordas grossas mas você está tirando facilmente e a mão dele foi solta os braços dele foi solto todo o ser foi solto aí você diz assim será solta a minha sorte em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus pela fé porque tudo é possível que crer eu creio no teu poder Senhor Espírito Santo de Deus Espírito conhecedor de todos os mistérios do universo abençoa a minha sorte faz ela brilhar que haja toda a boa sorte dos meus antepassados a boa sorte dos meus antepassados se manifeste dentro de mim como herança bendita via DNA em nome do Senhor Jesus eu creio no Deus transformador que transformou a natureza da água no vinho e assim transformará a minha vida da água para o vinho e a minha sorte de desastrado que as pessoas chamavam fulano é desastrado fulano não tem sorte tenho eu tenho sorte eu anuncio diga com fé com toda a fé do meu coração que essa sorte está solta e ela está forte pelo poder do Senhor Jesus que eu arrimo da minha sorte beba desta água com muita fé amém bendito seja tua vida bendito seja tua sorte bendito seja teu entrar teu sair a luz que é em ti brilhe como uma estrela crescente com a força do Senhor Jesus a sua vida vai mudar diga amém a sua vida vai mudar a sua vida vai mudar Deus é um Deus de transformação a sua sorte vai mudar preste atenção e você vai ver paz e luz amém